O posto econômico continua inovando a cada dia. Além de um combustível de muita qualidade, com a bandeira Rio Branco, recente inaugurou a loja de conveniência Sonego. Também está com a promoção do sorteio de veículo MOB 0km, para quem abastecer acima de R$ 80. Mas a grande novidade, segundo o empresário Wilson José de Oliveira, é uma parceria com a Ambev, sendo montado um quiosque pit-stop com as cervejas, refrigerantes, energéticos, sucos, chás e água fabricados por essa empresa. Como é uma parceria direto com a fábrica, os preços serão os mesmos ou abaixo das promoções de hipermercados. Bom, nós inauguramos esse pit-stop aqui agora, esses dias, inclusive é um convênio que nós temos, uma franquia que nós temos com a Ambev. Tanto é que aqui nós vendemos a cerveja somente caixa, só no atacado, tá? Então nós temos aqui, nós temos condições, inclusive, de vender a cerveja gelada, tá? Eu diria, sim, que talvez é uma das cervejas mais geladas que possa ter aqui da região. É uma cerveja bastante, assim, no grau, do jeito que o pessoal gosta, só que aqui nós vendemos mais no atacado para o preço sair bem em conta, talvez uns preços melhores que vocês vão encontrar, melhor que supermercado, enfim, aonde eles estão fazendo as promoções. Porque aquelas promoções que eles fazem lá, nós fazemos aqui também. Bom, Wilson, além disso, a loja de conveniências também é funcionada muito bem, né? É, a loja de conveniências é mais no varejo, né? Ela, cada dia que passa, está melhorando bastante o movimento. Tanto é que nós estamos aí, inclusive, até aumentando sempre o nosso quadro de funcionário. Enfim, é uma loja de conveniências, assim, bastante simples e aquela que vai atender bem o nosso usuário. Bom, Wilson, além disso, a promoção do sorteio de veículos zero quilômetro em breve. É só abastecer que é ocupou? É, nós temos aqui um carro pit, né? Tanto é que dia 24 de dezembro nós vamos surtir esse carro. Aqueles que abasteceram aqui com a gente, tipo aí, 40 litros de combustível, seja de gasolina, seja de óleo liso, nós já emitimos o cupom e passamos para essas pessoas que abasteceram esses 40 litros e eles vão concorrer a esse carro.